Bem-vindos ao Simbolicá! Esta é uma série baseada no conhecimento xamânico. O animal de poder. Esquilo. O esquilo é esperto, sabido e muito precavido. Leva a vida organizada e, acima de tudo, sabe guardar para os momentos de escassez. Vive com os amigos da mesma espécie. É alegre e brincalhão. Aspectos positivos. Ágil, perspicaz. Sabe ver as oportunidades, guarda segredos como ninguém, pois sabe guardar as avelãs muito bem escondidas. Aspectos negativos. Aparenta ser mais do que é, pois tem o rabo maior que o corpo. Ilusão e egoísmo. Ativar sua presença bater o pé no chão. Palavras sábias. Guardar segredos. Poucas palavras. Falar somente o necessário. Fonte, guia prático do animal de poder de Cláudia Quadros. Fonte, guia prático do animal de poder de Cláudia Quadros. Fonte, guia prático do animal de poder de Cláudia Quadros. Obrigado.